Por que cê não me falou a verdade? Por que cê não jogou limpo comigo? Eu começando a sentir saudades, cortei o amor, tava dando indícios Eu nunca soube seu passado, mas o seu passado tava aí contigo Será que tinha sentimento ou foi pra machucar o seu amor antigo? Se envolveu e me envolveu, e na sua bagunça eu quis sair ferido É isso que dá, termina gostando Cê saiu disparando, beijou de mentira e acabou me acertando Cê falava que me amava, inocente acreditei Eu grudava na sua boca e na sua cabeça, tava grudado seu ex É isso que dá, termina gostando Cê saiu disparando, beijou de mentira e acabou me acertando Cê falava que me amava, inocente acreditei Eu grudava na sua boca e na sua cabeça, tava grudado seu ex É isso que dá E a Vigione tá em casa, cê tá comigo, cara Tô com você, bebê Tava dando indícios Eu nunca soube seu passado, mas o seu passado tava aí contigo Será que tinha sentimento ou foi pra machucar o seu amor antigo? Se envolveu e me envolveu, e na sua bagunça E quem que saiu ferido? Vai, fala pra ela É isso que dá, termina gostando Cê saiu disparando, beijou de mentira e acabou me acertando Cê falava que me amava, inocente acreditei Eu grudava na sua boca e na sua cabeça, tava grudado seu ex É isso que dá Termina gostando Cê saiu disparando, beijou de mentira e acabou me acertando Cê falava que me amava, inocente acreditei Eu grudava na sua boca e na sua cabeça, tava grudado seu ex É isso que dá É isso que dá, cara É isso que dá, beijou de mentira Tá grudado seu ex Agora desgruda de nós Desgruda da gente, que a gente agora namora